Sabe por que eu passo e finjo que não te vejo Porque a tua cara é meu maior desejo Tu evapora a minha tolerância Não te dê abertura então não vem de confiança Não vem me rodular, não caiba o encaixar direito Me respeita se tu quer respeito Mas eu não vou, ai, que hoje eu tô a benção Na minha cabeça eu vou ser sim Eu quero que tu vá, ou vá, toma E vai Aonde já se viu, hoje eu tô tipo troller Joga aquele sol descarado, aquele swing, vai Oba, toma Vai lá e toma a conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu vou dizer que você que é diferente, fala assim Tu é bom Ai, vai Joga na flecha Sabe por que eu passo e finjo que não te vejo Porque a tua cara é meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Eu te dê abertura então não vem de confiança Não vem me rodular, não caio Pulou Mas eu não vou te xingar Olha que hoje eu tô a benção Ninguém me pede que te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, ou vá, toma Olha pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Uuuuh Uhuuu uuuu 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 uuuuu uuuu Joga na pressão, joga na pressão e vem Vem comigo, vem, vem comigo, vem Vai, pega o chão Sucesso da minha banda Ai pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo A minha fechando e o bubô balançando A vinho fechando e o bumbum balançando A vinho fechando e o bumbum balançando A vinho fechando e o bumbum Gravando tudo ao vivo, Mara Produção Quando você desgravações, quando você deixou Meu parceiro Fábio Nix Joga na pressão, joga na pressão Vem comigo, vem, 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 vem Estoura Sim Joga na pressão, joga na pressão, vem Mais uma vez, não deu certo Assumir, era só na minha senhora Vem que eu brinquei, mas não tem jeito Se me assina, sou solteiro Mais uma vez, não deu certo Assumir, era só na minha senhora Vem que eu brinquei, mas não tem jeito Se me assina, sou solteiro Vem um bye-bye, que já peguei E pros contatinhos voltei Fiquei solteiro outra vez, eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior Escapei da minha ex, eu não quero nenhum assunto É bom demais, Júnior Fiquei solteiro outra vez, eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Escapei da minha ex, eu não quero nenhum assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Olha a cena, trabalha no lado, meu parceiro Vai ligar Aí, filho do sexo Filho do bordo Mais uma vez, não deu certo Assumir, era só na minha senhora Vem que eu brinquei, mas não tem jeito Se me assina, sou solteiro Mais uma vez, não deu certo Assumir, era só na minha senhora Vem que eu brinquei, mas não tem jeito Se me assina, sou solteiro Vem um bye-bye, desapeguei E pros contatinhos, voltei Fiquei solteiro outra vez, eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Escapei da minha ex, eu não quero nenhum assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Fiquei solteiro outra vez, só Vai, Carolzinha É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Escapei da minha ex, eu não quero nenhum assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Joga na pressão, joga na pressão do cumeirão Vai, 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 vai Se a churra, maná, papai, eu filmo na produções Capricha Eu posso ir mais calmo, vai marcar Vem comigo, vem, 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 vem Olha, hoje quem vai, hoje quem vai, acaba em ela Ela flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Ela vem pra cima, tudo tá reganhada, ela gosta é dar pra ver Ela vem pra cima, tudo tá reganhada, ela gosta é dar pra ver Ela flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Ela vem pra cima, tudo tá reganhada, ela gosta é dar pra ver Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Joga na pressão, papai Vem comigo, vem Vem, vem, vem Vada novinha tá aí, hoje quem vai acabar é ela Vitória tá aí, hoje quem vai acabar é ela Ela flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Ela flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Ela vem por cima, toda arreganhada Ela gosta é da brabeza Ela vem por cima, toda arreganhada Gosta é da brabeza Ela flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Ela vem por cima, toda arreganhada Ela gosta é da brabeza Ela vem por cima, toda arreganhada Gosta é da brabeza Ela flexiona, tchaca Flexiona a tchaca Flexiona a tchaca Flexiona a tchaca Que o parceiro Romário Casalea Tu pega no meio, eu seguro na ponta Joga na terceira Mas ela flexiona a tchaca Flexiona a tchaca Ela flexiona a tchaca Flexiona a tchaca Flexiona a tchaca Ela vem por cima toda arregoinhada Ela gostenta pra beça Ela vem por cima toda arregoinhada Gostenta pra beça Ela flexiona a tchaca Flexiona a tchaca Flexiona a tchaca Flexiona a tchaca Joga na pressão Na pressão Lourinha mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz um movimento para esticar os quebrados Tira a tua brabra que pra te nós bate-pama Vai, vai jogando essa buzão Vai, bate-pama, bate na disputa das potraga Vai, vai jogando essa buzão Vai, bate-pama, bate na disputa das potraga Dia 13 de outubro Estarei fazendo a mega vaquejada e pichando no meu varal Vai, bate na disputa das potraga 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 Vai, bate jogando essa buzão Vai, bate na disputa das potraga Vai, bate na disputa das potraga Vai, bate na disputa das potraga Joga na pressão Joga na pressão Joga na pressão Vai, bate na disputa das potraga 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 Vai descendo, vai trabalhando, ganho Diferente não, estranho Eu tô na maquejada, eu ganho Diferente não, estranho Eu tô na maquejada, eu ganho Alô, não vi o bicho, não para, me espera Meu parceiro é de Raul, só sei das graças Diferente não, estranho Eu tô na maquejada, eu ganho Diferente não, estranho Eu tô na maquejada, eu ganho Meu trabalho é estranho, meu chapéu é estranho Minha roupa é estranho, minha alma é estranho Minha saída é estranho, minha pegada é estranho O Matheusinho é estranho, o boi vai rolar Diferente não, estranho Eu tô na maquejada, eu ganho Diferente não, estranho Eu tô na maquejada, eu ganho Minha roupa é estranho, o Matheusinho é estranho Minha roupa é estranho, olha que deixa estourar É estranho, a namorada é estranho Todo final de semana, todo final de semana Todo final de semana, ela deixa eu parar Diferente não, estranho Eu tô na maquejada, eu ganho Diferente não Diferente não, estranho Minha saída é estranho, minha pegada é estranho Deixa lá Diferente não, estranho Eu tô na maquejada, eu ganho Estranho Eu tô na vaquejada Hey, guy Vai descendo, vai travando, caderno, passando, raimundinho Abraçando, leva pro tiradeito aí, marcando presença Sucesso e dá na bala Vai, vai, James Clay Vai, James Clay Dia 3 de outubro, campo para e pichura Manta minha vaquejada Quem já levou chifre e faz barulho aí Essa aqui é pra vocês cantarem junto comigo, menino Pense nessa história de eu e você Não era pra ninguém se apaixonar Porque não me falou que era só um lance Um clima, um romance Ninguém iria se apegar Mas com muito carinho você me tratou Fiquei arrepiado quando me beijou Aquele instante saque era todo lance E o nosso clima de romance Sem querer me apaixonou Quatro paredes você me envolver Deixou meu corpo todo entregue ao meu Depois do amor pensei que era seu dono Mas tremei no sono Só acordei com o cheiro seu E você foi embora Choro desde aquela hora Não deixou seu telefone E eu não sei seu nome O que é que eu faço agora Com a saudade Com a paixão Com o amor Com a saudade Com a saudade Com a saudade E você foi embora E eu não sei seu nome Com a saudade E eu não sei seu nome Não deixou seu telefone E eu não sei seu nome O que é que eu faço agora Com a saudade Com a saudade Com a paixão Com a saudade 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 Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar Vocês diz! Ô bebê, gosto mais de você Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Antes de você eu era do mundão Ingratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou te dizer Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz uns corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão Oh, gratidão, minha princesa O salme fez crescer Bota fé no que eu vou te dizer que vem Oh, bebê, gostou mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gostou mais de você Do que de mim Oh, bebê, gostou mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gostou mais de você Do que de mim Sucesso Eu prometi nunca te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O óculos não apaga a sanidade da gente Amor Amor Já que me ensinou a perder Já que me ensinou a sofrer Me diz, amor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a perder Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Sucesso Eu prometi nunca te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Eu te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O óculos não apaga a sanidade da gente Me diz, amor Amor Já que me ensinou a perder Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a perder Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Botei a melhor roupa pra esconder os meus efeitos Exagerei não ter fome pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina E vamos pular, aquela paz que eu peço, o vinho do bão A taça não é de você, o ladrão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular, aquela paz que eu peço, o vinho do bão A taça não é de você, o ladrão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí, se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Chegou, atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, aquela paz que eu peço, o vinho do bão A taça não é de você, o ladrão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor A taça não é de você, o ladrão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí, se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? E mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Você me fez Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você? Joga na minha sal Vai, James Clay Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Mas peraí, você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? E mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Ou não é minha namorada Ou não é minha namorada Tene, 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 tene Ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você? Joga na minha sal Joga na opressão Joga na opressão Joga na opressão No congelado Esse é mais outro repertório Pode ser gravando tudo ao vivo, papai Meu parceiro, Fábio Nix Novinha, novinha Você é o Van Flor Fui do Cabru se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Pra ter parado Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha dozel Minha princesa cibera Vai embora quando ela na favela Quarto em morro por ela Você é minha dozel Minha princesa cibera Vai embora quando ela na favela Quarto em morro Tem nossa aqui, ó Novinha, você É uma flor É uma flor Novinha, você é uma flor É uma flor É uma flor Novinha, você é uma flor Joga na pressão Novinha, você é uma flor Fui do Cabru se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Lá não lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto que eu te amo Tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha dozel Minha princesa cibera Fora quando ela na favela Quarto em morro por ela Você é minha dozel Minha princesa cibera Fora quando ela na favela Quarto em morro Novinha, você é uma flor É uma flor É uma flor Novinha, você é uma flor É uma flor É uma flor Novinha, você é uma flor É uma flor Novinha, você é uma flor É uma flor Atenção meu parceiro Mikael Eu sou a namorada, te chamo atrás do palco Jaca na festa, joga na vai Meu parceiro, olha o casalé Aí o Alisson faz o que é Mandar abraçado, meu parceiro, Ed Robson, C3 E gravar as sals Pronto Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Me me esqueci, eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio um caminho andado pra amar Ah, 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 ah E quem mandou você me olhar? E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Mas quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem E chega, não precisa, manda mais ninguém Se eu te acertar Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio um caminho andado pra amar Ah, 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 ah E quem mandou você ganhar? E quem mandou conhece meu gosto muito bem E chega, não precisa, manda mais ninguém E que tal um beijo agora? Se você só me amando, se achei arrumar a papai Meu parceiro e falo fixo gravando tudo ao vivo Meu parceiro, vou me encher desde gravar só A banquejada tá rolando, os faredão tão tocando As meninas tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Com a botina de couro, com a cana e a cara na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas lá no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 A banquejada tá rolando, os faredão tão tocando As meninas tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Joga, vai, vem comigo, vem, vem comigo, vem, vem comigo, vem Estourou, já misclei Seu Sérgio, mais um, meu parceiro, eu falo isso, gravando tudo ao vivo Gol do C10 e gravações, Gol do C10 Show Tá com raibinha B, com raibinha B Feche os olhos, cala a boca, vou te fazer esquecer Tá com raibinha B, com raibinha B Feche os olhos, cala a boca, vou te fazer esquecer Que tal a gente conversar? Para de brigar, você me ama, eu te amo, vem, faz assim não dá Todo dia discussão, faz mal pro coração Que tal hoje a briga terminar no meu colchão? Tirando a minha roupa, eu beijando seu pescocinho Dá aquele jeitinho, dá aquele jeito Vou tirando o seu, é isso aí, gente Vai ser perfeito, se você quiser, eu aceito Tá com raibinha B, tá com raibinha B Feche os olhos, cala a boca, vou te fazer esquecer Tá com raibinha B, com raibinha B Corraibinha B, com raibinha B Vou feche os olhos, cala a boca, vou te fazer esquecer Tá com raibinha B, com raibinha B Feche os olhos, cala a boca, vou te fazer Que tal a gente conversar? Para de brigar, você me ama, eu te amo, vem, faz assim não dá Todo dia discussão, faz mal pro coração Que tal hoje a briga terminar no meu colchão? Vou tirando a minha roupa, eu beijando seu pescocinho Dá aquele jeitinho, dá aquele jeitinho Vou tirando o seu pai, vai ser perfeito Se você quiser, eu aceito Tá com raibinha B, tá com raibinha B Feche os olhos, cala a boca, vou te fazer Tá com raibinha B, é isso aí, gente Tá com raibinha B, é isso aí, cala a boca, vou te fazer Que tal a gente conversa Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem Isso aí chega para mim É mais sucesso, chama Coloca no pra com os quatro, esse começo Eu sei que eu já tirei o pino da granada Hoje eu tô pronto, estoura na balada Avisa pro cantor que hoje é surra de alô Se não decora o nome, pode chamar de cantor Que eu tô cuidando das novinhas Enquanto uma sobe e outra fica empinadinha Ai, 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 elas gostam do papai Pergunta quem é que faz Gostosinho pra caralho Só papai Ai, 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 elas gostam do papai Pergunta quem é que faz Gostosinho pra caralho Só papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Com a tatuada, vodka Chango e cerveja Coloca no palco Mas quatro, cinco meses Que eu já tirei o pino da granada Já tô pronto pra estourar na balada Avisa o cantor que hoje é surra de alô Se não decora o nome, pode chamar de cantor Que eu tô cuidando das novinhas Enquanto uma sobe e outra fica empinadinha Ai, 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 elas gostam do papai Pergunta quem é que faz Gostosinho pra caralho Só papai Ai, 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 ai Elas gostam do papai Pega o toque em aqui Só papai Sucesso da minha bola vai Vem comigo, vem Vem comigo, vem Vem comigo, vem Tudo bem É necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Seu t-rex cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te pegou todo o seu nome Sem querer tirar sua roupa Que não quis ser a próxima Quando estava louca Que a bebe te usar Quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você ama Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só não me consegue esperar Tudo bem É necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Sua curtida já passou de cem Seu t-rex cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te pegou todo o seu nome Sem querer tirar sua roupa Que não quis ser a próxima Quando estava louca Que a bebe te usar Quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você ama Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só não me consegue esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você ama Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só não consegue esperar Música Eu já pedi pra parar de me ligar Tô te mandar mensagem pro meu celular Michele Não esqueceu Essa relação já Eu já pedi pra parar de me ligar Mas só sussurrou mensagem pro meu celular Parece que você não entendeu Que nossa relação já deu E bem que eu te avisei Você não acreditou Que pra mim o jogo virou Aceita, bebê Aceita, bebê Vou dar um time aí, quero estar me chegando Aceita, bebê Aceita, bebê Grita aí pro ex Eu já pedi pra parar de me ligar Vou te mandar mensagem pro meu celular Parece que você não entendeu Que nossa relação já Oh, já deu Eu já pedi pra parar de me ligar Vai, vou te mandar mensagem pro meu celular Parece que você não entendeu Que nossa relação já Oh, já deu E bem que eu te avisei E bem que eu te avisei Você não acreditou Que pra mim o jogo virou Vai, aceita, bebê Vai, aceita, bebê Na montanha e quero distância de você Aceita, bebê Aceita, bebê Da montanha e quero distância de você Aceita, bebê Aceita, bebê Grita aí pro ex Pra toda a galera do Pará Que dê uma abração A comitiva Aqui tem a senha E vai ser mais ou menos assim, ó Esse ano vem meu bem A gente não tem nada a ver Você é a princesa Mas tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato Eu ganho da roça O meu papo é vagueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Muito pouco engenheiro Não tem dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Elas coronam meu pedido Eu disse vaqueiro Meu pai é doutorado Inmogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero você Eu quero você Eu só quero você Elas coronam meu pedido Eu disse vaqueiro O meu pai é doutorado Inmogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero você Quero você Eu só quero é você Alô galera de Alvin Fichone Dia 3 de outubro Tão me chegando Pega o cavalo Banda abração A grana da comitiva Aqui tem a cena O meu torcedor O meu torcedor é o João Zilbarro O 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 meu torcedor é o João Zilbarro O meu cavalo ligeiro Elas coronam meu pedido O Zilbarro O Zilbarro O Zilbarro O Zilbarro Tá contratada Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Muito Você Eu quero você Eu só quero você Elas coronam meu pedido O Zilbarro O Zilbarro O Zilbarro Eu não Meu parceiro Pé de mesa Aí pé de mesa Aí descendo Vai trabalhando O meu parceiro O Zilbarro O Zilbarro Chama a porta O Zilbarro O Zilbarro O Zilbarro O Zilbarro O Zilbarro Vai fazendo O Zilbarro O Zilbarro O Zilbarro Sucesso menino Rodo becos e vielas E não encontrei ninguém Que tenha a beleza dela Sou do Morro Sou favela Mas meu coração Se apaixonou Por essa cinderela Ela é da zona sul Glória de olho azul E o impasse É o pai dela Só porque eu sou negu Moro num barraquinho Mas é a chave Do meu coração Pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater Uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater Uma real pra ela Fala pro teu pai Que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza Que é você Ou se quiser casar Eu caso Vamos brincar de amar Amar somente eu e você Fala pro seu pai Que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza Que é você Ou se quiser casar Eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Joga na pressão Joga na pressão Tô passei no ar E o seu pai De guerra Tô segurando a porta Mas meu coração Se apaixonou Por essa cinderela Ela é da zona sul Glória de olho azul E o impasse É o pai dela Só porque eu sou negu Mano num barraquinho Mas é a chave Do meu coração Já falou Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma Já vai com ele já Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai Que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza Que é você Ou se quiser casar Eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro teu pai Que eu não quero dinheiro Ou se quiser casar Eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Joga na pressão Se quiser chamar a papá Sucesso Essa é nossa terra Vai deixar de me atrapalhar o lugar Papá Beija o dente como o sol Teu abraço quente é o meu lençol O tempo não passa sem você Contigo estar te espero Quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você Sente a me ter Também sinto amor Por você Ou não importa Só o tempo vai dizer Paga soja, pega, baga Mas adora Bacadinha e pau Você especial Mas no vídeo é caramba Com você Meu caderno é antigo Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô Como você Nossa mão pede risco O chamega é bom demais Adora amor Que a gente faz Amor Com você O chamega é antigo Que a gente faz Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô Como você Nossa mão pede risco Planta mães sem raiz Vou mesmo É o mar e ser feliz Mas é sempre mais trabalhando Sucesso Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você Sente a me ter Também sinto amor Por você Ou não importa Galera do vaga Do varejo Você especial Mas no vídeo é caramba Com você Meu nome dele é abelinha Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô Com você Nossa mão pede risco Planta mães sem raiz Vou mesmo É o mar e ser feliz Sucesso O chamega é bom Ai latino Mas no vídeo é caramba Com você É o mar e ser feliz Não tem igual Nossa mão pede risco Planta mães sem raiz Vou mesmo É o mar e ser feliz Em nome de grupo ACG Aricomigênio É mais sucesso Menino Ai que delícia Quer te ver De pouca roupa Ai que delícia Quer beijar A sua boca Ai que delícia Quer te ver Em piacar Na estrada De amor De amor Deixa a janela Pra que a porta E liga o abajur Liga o abajur Essa sua sombra Na parede Com seu corpo no luro Encernação de citação É o tesão Te terá que Contar pra mim Amor Amor Enxerga o vinho Todo no seu corpo Enxerga o banho E tirando os corpos O som ligado Baixo lá no fundo Mas você dança Ai Fernando Me joga contra a porta Do banheiro Não pega e bagunça O meu cabelo É isso aí E vai um sussurrando Em meu ouvido E vai fazer amor Comigo Deixar a janela Tanca a porta E liga o abajur Só sua sombra Na parede Com seu corpo no luro Encernação de citação É o tesão Te terá que Contar pra mim Amor E chama pra eu ir Tirando aos corpos O som ligado Baixo lá no fundo Mas você dança E joga contra a porta Do banheiro Tu pega e bagunça O meu cabelo E vai um sussurrando Em meu ouvido Que vai fazer amor Comigo Que vai fazer amor Comigo